Viola eu pegava para ver se conformava o que lhe aconteceu A Viola só gemia, parece que ela dizia Chico me morri Quando eu fiz uma bolhada, o apontado era da estrada E eu gritou do boiadeiro De tristeza eu chorava, pra mim me representava Grito de Chico mineiro A cabrunha de eu vivia, de noite eu já não dormia Procurei a solução Uma grande dor sentia, por dentro me remoia Resolvi me vingar Peguei o trinta embalado, na cinta apunhada Peguei o trinta embalado, e saí como destino Fui contra o valentão, que matou o meu irmão No sertão de ouro fino Acontei com um barvado, um cara marincarado Na hora desafiei Ele veio pro meu lado, eu com meu punho aracado No seu peito eu cavei Peguei o trinta embalado, eu com meu punho aracado Em um sozinho grito pra Deus, eu pedi perdão Eu fiz isso, dolor, vingança Chorando a triste lembrança A morte é no meu irmão